Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que cada um de vocês esteja muito bem. E hoje eu comecei esse vídeo diferente, já na rodagem, sentida o que? Saindo assim de Caruaru e indo para onde? Para Santa Cruz do Capibaribe. O que é isso, Elisabete? É uma cidade que fica aqui no interior de Pernambuco. E o que eu estou indo fazer lá? Eu estou indo mostrar o que? Um polo de confecções, que é o que? A Moda Center. Mas antes de eu falar dessa cidade, do que eu vou estar fazendo lá, já convido a cada um de vocês a o que? A se inscrever nesse canal, a já deixar logo de início aquele like para estar fortalecendo o canal. E o que? Ativar o sininho das notificações e se embora comigo para esse passeio maravilhoso. E saindo daqui de Caruaru até a Santa Cruz do Capibaribe, são exatamente 45 quilômetros. E é muito fácil de chegar em Santa Cruz do Capibaribe. Sai de o que? De Caruaru, passa-se por onde? Toritama e logo em seguida pelo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Não, pessoal, não, não. É só o nome da cidade, que é Pão de Açúcar. E já o que? Destino ao que? Vamos falar lá, pessoal. Ah, vocês não sabem? Eu acabei de falar agora. A Santa Cruz do Capibaribe. E já vou falar logo para vocês, já estou aqui dentro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Logo, logo, daqui a pouquinho, já vou estar chegando nessa moda center. Pela, assim, que eu estou falando, moda significa o quê? Roupas, que é assim, é um polo de confecções muito forte aqui no estado de Pernambuco. Por quê? Ele distribui essas peças para o Brasil inteiro e também para o exterior. Então, é um polo de confecções que, assim, trouxe muita prosperidade para Santa Cruz do Capibaribe. E, assim, muitas pessoas trabalham em funções disso, né? Em funções dessas roupas. Então, assim, significa o quê? Que é progresso não só para quem trabalha, mas para também quem distribui essas peças. E olha aqui, meu dedinho apontando que já estou o quê? Dentro da moda center. E já vou mostrar para vocês essa parte aqui, pessoal, é a parte do estacionamento. E digo para vocês, estou, assim, encantada. Quando eu digo encantada e surpresa, por quê? Pela quantidade de carros, ônibus, motos, enfim. Enfim, esse pátio aqui, esse estacionamento é enorme. Eu, assim, não tenho nem como distinguir o tamanho dele. Porque eu olho, assim, só vejo carros e ônibus dentro desse estacionamento. E uma coisa, assim, que eu vou, assim, deixar bem claro aqui para cada um de vocês, esse estacionamento é o quê? É grátis. Isso mesmo, exatamente grátis. Então, para você chegar cedinho lá, você não paga nada. É incrível. Olha a quantidade de carros. Aí, vocês imaginam, pela quantidade de veículos que tem aqui, como que está dentro dessa moda center. E aqui estou eu mostrando cada peça linda. É de encher os olhos. Ah, se as minhas amigas youtubers estivessem aqui, elas iam amar cada peça dessa aqui. Porque eu estou, assim, encantada. Então, assim, são vários preços, para vários gostos e de todos os bolsos. E aqui, o ponto forte é vendido em atacado. Porém, compra-se em varejo também. Então, são peças, assim, de altíssima qualidade. Eu fiquei, assim, encantada com vários artigos. Tem de tudo nessa moda center aqui em Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe. Tem de tudo nessa moda center aqui em Capibaribe. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.